Fala galera beleza vamos lá dia 16 a gente já temos aí um novo Fear Force né que é o MM certo ou Midmoth né que é o meio do mês certo então vamos ver já tem aqui cara Neo Noitra e Shade né já tem até gameplay deixa eu abrir elas aqui né as gameplays pra depois eu só eu mudar certo eu só preciso mudar né a janela que o BF tá gravando e já deixa eu dar uma pausa aqui tirar o som Beleza vamos lá onde eles tem né tá é um Noitra Hurt Neo Touch e Shade Mind tá o sol do Shade vai ser o primeiro ou seja ele não deve ser tão bom né ele sempre deixou o melhor por último certo e no solo dele tem outros dois Fear Force e o Palha-Sol cara o Palha-Sol é bom hein esse Palha-Sol aqui que tem o o Risen é bom viu aí vem anel como eu falei outros dois Fear Force com o Palha-Sol que essa Rari-Belt também é muito boa só o Som-Sol que é uma bosta né e aqui e aqui pá beleza ok vamos vamos ver os três em si né os três principais vem no dia 16 fica até o dia 28 vamos lá Noitra Hurt Clear No Affiliation 802 SP interessante interessante também isso aqui é para aquela da Quest de Rogue Yoko ou seja ela está voltando tá debilitator mais dois Devastation Berserker Frenzy tá se tivesse bons debilitator fosse mais quatro mas nunca é né enfim ela tem também tá Nell Nade Killer Anankar DT16 Wia Oh interessante interessante Berserker Berserker 50 Berserker 60 Poise, Freeze, Freeze, Duration, Sprinter 2, Flurry, Team é 20% a mais em Nade e ela tem um... isso aqui isso aqui abre bons precedentes bons precedentes viu bons precedentes no uso geral ela dá 10% a mais de dano certo mili lagre de Quest ela dá 30 talvez se você usar a Missanga ela dê 60 a mais né se bem que não porque não é mili só é em em Killer mas também faça alguma diferença o certo é o Noitra o Chad tem em Stakill e ele é SP que ele é Arancar Mind tá ele tem Hit Hidden tem Poise tem Warbreak tem Friends e não tem nada de mais acho que fora o Stakill ele não tem nada de mais deixa eu ver a Nell tá ela tá bom tá isso aqui já falou é é não tem nada de mais é isso e aqui e aí nós temos ela não é desse gacha dele aqui vai de outro tá mas daqui quem presta vai um dois três ahn quatro cinco estourando talvez seis daqui quem que eu não tenho deixa eu ver quase todo mundo eu não tenho as duas de praia e eu não tenho esses dois então talvez talvez se eu tivesse Orbs valeria a pena jogar mas eu acho que eu não vou ter acho que eu vou ter só por 150 e mano se der sorte eu vou pegar um dos três né ou dois dos três se der sorte ahn então vamos lá vamos para as gameplays deixa eu ajeitar tudo aqui deixa eu mudar ahn tá acho que eu vou ter que mudar acho que eu vou ter que adicionar acho que não era para dar para fazer isso aqui já era para dar para mexer direto aí valeu deixa eu só diminuir a tela né porque a tela fica maior ok ok eu vou deixar sem som obviamente né vamos dar uma avançada aqui então esse é o design do chad certo dentro do jogo é bem bem igual né o o o chad speed mesmo certo vamos lá ok ok é ele é daquele que que dá cambalhota ele não dá dash tá primeiro strong pra frente segundo strong também né um socão no chão e parece que é uma área um pouco maior a terceira strong é terceira strong em área mas não parece uma área muito grande porque não pegou esses aí da frente né então acho que seja uma área muito grande não só o bomba agora ok braço esquerda do diabo beleza ah tá é padrão padrão somou normalzinha vai não dá para dizer muita coisa anel cadê vou pular aqui umas partes tá ela ataca bem rápido mesmo que ela não tenha danaline ó ataquezinho interessante beleza a primeira strong as strong não importam muito mas é sempre bom saber qual que é as strong né tá a primeira é pra frente a segunda é um impulso pra frente também né isso cara é só strong tá é a terceira strong é como se fosse um semi-vortex né mas duas strong que empurra é com é foda viu vamos lá sombomb ahn tá é a mesma sombomb da cara é a mesma sombomb da outra velha os cara não tem nem cara de pau pra criar outra sombomb é a mesma sombomb da da quatro estrelas ai o neutra beleza beleza tá bom tá bom cadê game play game play ai é ranger né é ataque no ranger ataque normal primeiro strong também um raiozinho pra frente eu acho que vai ser exatamente a mesma coisa na questão da anel né da segunda strong é um semi-vortex também ele vai puxar e vai dar um porra não e né full screen beleza que não é tão full screen assim ok é mano é é um reaproveitamento de de é um reputa aqui pai mãe é um reaproveitamento de coisa que já tem no jogo mano ai beleza vamos voltar lá pro bleach arrumar a tela de novo né ahn beleza aqui cara entra de novo naquilo mano joga se você quiser nem se você precisar se você quiser mesmo eu abrir a porta do bagulho errado aqui se você quiser mesmo nem precisa nem precisa ele quiser no máximo estourando o noitor né porque ahn ele vai ele é bom pra aquela quest de roguioku mas cara fora isso ahn se quiser sei lá a ralibel alguma das três de praia e olha e olha e olha lá ainda hein e olha lá ainda né pra mim é isso ai eu vou jogar mais por querer as duas de praia né querer as duas de praia e talvez o noitor né pra poder farmar um pouco mais de roguioku mas é isso ai já temos ai os personagens os gameplays talvez amanhã nunca mais tarde né eu trago o possível e substituo pra eles né pra que você não tenha que jogar pra que você não tenha que gastar orbs neles certo então é isso ai valeu falou e até a próxima fui e aí